Olá, estamos começando mais um programa Divas e Eles, um programa feito com muito carinho pra você. E hoje sendo gravado aqui, gente, no condomínio Lagoas da Serra, que fica bem próximo à piedade de Caratinga. E olha que espaço lindo, gente, que vista linda. Isso tudo preparado com muito carinho pra você que está do outro lado da telinha. Bom, gente, pra dar início ao nosso programa, convidamos a doutora Joviane Jardim para falar de beleza, beleza facial. Bom, gente, hoje vamos falar de rejuvenescimento facial. E que delícia poder falar de juventude, né, em meio à natureza, o ar puro, este lugar fantástico. Eu dei uma ideia, né, à doutora Joviane Jardim. Ai, vamos sair um pouquinho do seu consultório? Vamos pra sua casa? E eu adoro, gente, quando a gente acha parceiros que apoiam a nossa ideia e entram nessa criatividade. Porque, afinal de contas, a gente quer levar o melhor pra você, que está do outro lado da telinha. E como foi bom ser recebida por você aqui hoje, minha amiga. Nossa, com certeza. Foi muito bom. Seja muito bem-vinda aqui na minha casa, sempre, tá? Que outras vezes virão. Que vai ser um enorme prazer recebê-la. Então, gente, nós estamos assim, sabe, com essa carinha de felicidade? Devido ao sucesso que foi o nosso quadro de transformação, um dia de diva. E quando eu cheguei, mais a doutora Joviane, ficamos conversando sobre a Kátia. E lembrando os momentos fantásticos que passamos juntas. Vamos ter mais promoções no decorrer aí do ano de 2017, juntamente com a doutora Joviane Jardim. Mas hoje, em especial, vamos falar da nossa juventude facial. Como que faz para cuidar, começando de dentro pra fora. Por isso, nós escolhemos esse lugar lindo, que traz muita paz. Porque não adianta também você chegar no consultório e fazer ótimas aplicações. Se dentro você está triste, você está machucado, amargurado. Então, é necessário também cuidar, né? De dentro pra fora, até chegar no seu consultório. Com certeza. A maioria das pessoas nos procuram, primeiramente, para cuidar de rugas visíveis, né? E que, na verdade, fazendo avaliação clínica, a gente vê que a pessoa apresenta mais características que envelhecem muito mais do que aquela que ela veio nos procurar. Por quê? Porque o envelhecimento maior, o principal, o visível, ele acontece na região do terço da face inferior. Por quê? A gravidade, né? Com o envelhecimento, não tem como fugir disso. A gravidade, ela acontece. As estruturas, elas pesam, elas caem. A gente perde muito colágeno, deixa de produzir o colágeno. A gordura que existe no nosso rosto, ela diminui. Então, quando essas estruturas vão diminuindo, na verdade, a pele afrouxa, a pele desce pela gravidade e formam-se as bolsinhas, os sucos, que visualmente é o que nos envelhece, né? Visualmente é o que mostra que a pessoa está envelhecida. E que bom que tem uma forma de você ficar melhor. Com certeza. Na verdade, o ideal é a gente começar a trabalhar o rejuvenescimento de baixo para cima. Normalmente, até então, é até isso, é até chocante quando a gente fala dessa forma. Por quê? As pessoas estão muito acostumadas a preocupar muito com testa, com sobrancelha, com pé de galinha, que é uma região mais da frente, da face superior. Na verdade, a gente tem que começar a trabalhar de baixo para cima. Por quê? Na medida que você vai aliviando esse peso, tirar aquilo que não precisa, né? Se você tem uma gordura, uma papada, é uma gordura localizada que está pesando sua pele para baixo, né? Então, se você tira uma papada, você já está aliviando um peso. Quer dizer, sua pele, ela deixa de receber uma pressão para ficar mais esticada. Então, ela já tem um lift, já sobe, já rejuvenesce só de tirar uma gordura. Se você tem uma bochecha muito saliente, que é uma gordura, que é a gordura de bichar, você tira aquela gordura, é menos uma gordura para cair, né? Então, o que é o rejuvenescimento? É avaliar o que a pessoa tem na face e começar a tirar aquilo que ela não precisa, que não é dela, ela não precisa, ela não tinha e que passou a ter com a idade, né? São as gordurinhas localizadas, que por mais que você emagreça, não saem. Isso. A papada é uma gordura que você pode emagrecer, ficar magrinha, que ela não vai sair. E olha que eu não tinha pensado dessa forma, porque geralmente você faz aplicação de botox e realmente a testa fica lisinha, em volta dos olhos, né? Fica bacana, mas aqui também é principal, né? Principal, porque você mostra... Eu acho que eu já estou precisando, gente. Você mostra muito jovem, muito esticada aqui, mas aquela sensação de leveza, de pele cuidada, não aparece. Agora, o tratamento, a pessoa que quer realmente rejuvenescer e tratar, ela tem que começar a tratar nas estruturas corretas, tá? Então, se tem uma papada, vamos tirar esse peso, tá? Porque isso já está puxando a sua face para baixo. Se você... Aí começa a dar aquelas bolsinhas que a gente chama de budogue, que são as gordurinhas que começam a descer. Então, se você começa a perder a região malar, que é a maçãzinha do rosto, que é lindo, quem tem a maçãzinha do rosto tem o efeito jovem. Isso. Aquele efeito blush. Lembra que você também comentou no programa sobre os lábios estarem voltados para baixo. Sim, com certeza. Exatamente. Então, nós temos, com a idade, olha para você ver, quando a gente é jovem, os músculos, eles tendem, eles não estão cansados, eles tendem a estar mais equilibrados. Então, você tem uma boca mais arqueadinha para cima. Então, você olha para um jovem, mesmo que ele não sorri, ele está com um aspecto de alegria. Quando a gente vai envelhecendo, vai caindo a própria musculatura, que nós temos 30 músculos no rosto, na face, que fazem as mímicas, tá? É um complexo. Então, os músculos, existe um triângulo, um músculo aqui, que a função dele é puxar o canto da boca para baixo. Quer dizer, já tem um peso aqui, já tem um músculo puxando para cá. Então, você vai envelhecendo e vai arqueando essa boca. Lá no seu interior, você pode estar feliz, alegre, mas você olha no espelho... Não transmite. Gente, tem uma coisa errada. Com certeza. Eu estou feliz, eu estou bem, mas eu estou triste. Meu semblante está triste. Por quê? Porque está tendo pitose. A pele está caindo, porque a musculatura está ajudando, o peso da gordura está contribuindo, tudo para baixo. Então, nós temos que começar de baixo para cima, aliviando tudo que contribui para essa gravidade. Nós temos que ir no sentido oposto ao que está acontecendo. Eu adorei estar aqui com você hoje. Eu gostei muito desse espaço lindo, maravilhoso, tranquilo. Tudo da visita de você. Eu agradeço demais. Quero que você venha mais vezes aqui. Com certeza, eu vou. Eu adoro a natureza. Eu acho que tem tudo a ver com rejuvenescimento. Isso. As coisas conversam. Rejuvenescer é isso aqui. Então, que outras vezes... A gente possa estar aqui também falando de beleza. Isso aí. Então, é isso aí, minha querida. Foi muito bom estar com você. Obrigada. Sucesso para você sempre. Obrigada. É isso aí. Obrigada. E aí, minha querida.